Aqui no Castelão, quem manda é o Tubarão O Universo Tricolor, já estamos por aqui nos arredores do Castelão Encontramos aqui essa família, esse aqui todo mundo conhece Ele é pai de quem? De quem? Pai do homem, seu Carlos, pai do Pimentinha Trouxe o seu amigo pra assistir o jogo hoje, do filho? Sim, senhor O amigo vem de onde? De Caxias do Sul Rio Grande do Sul Aí trouxe o filho também? Filho Isso Acompanhar o Pimentinha, já conhece o Pimentinha? Sim, conheço Fala muito, né? Sim E aí seu Carlos convidou, você veio pra cá? Viemos junto aí, pra sejar ali o evento Então seja bem-vindo e vambora, Sampaio Universo Tricolor, estamos aqui no meio da torcida Sampaio Paixão O jogo é 4h30, mas ele chega 1h da tarde A galera chega pra fazer aquele churrasco Que a galera da Sampaio Paixão aí, ó E aí, rapaz, e aí, chegou que horas? 12h30, quando é jogo de 4h, 4h30, chega 12h1h Jogo de 6h, a gente chega 2h Não esqueça, eu nem tiro a farinha da boca Não, não, a gente almoça aqui Almoça aqui? Todo mundo almoçou aqui Essa Sampaio Paixão é 5 anos de alegria Todo jogo do Sampaio tem essa concentração Tá aqui a galera Chegou aqui, ó, com as cores da Bolívia querida Vem de onde isso daí? Lá do CT Ganhei lá na piscina lá, que foi sorteado Foi a festa da feijoada que teve do título de ano passado do Maranhense Arrisca um placar pra hoje? Se bem que eu gosto só da vitória Mas eu vou arriscar um placazinho aí 2x1, 2x1 Gosto de emoção, né? 2x1 Essa camisa aqui é da Sampaio Paixão, muito bonito aí, ó A festa desse ano da Sampaio Paixão Deixa a camisa cair Sampaio Paixão, fazendo história Ainda tem uma coisa Pra entrar no grupo tem que ser sócio torcedor Então quer dizer que essa galera aqui é raiz mesmo de verdade Raiz, todo mundo aqui é sócio torcedor 5 anos, ó, Paixão sem fim Ah, Sampaio, pô! E vambora Sampaio com a galera da Sampaio Paixão! Estamos com esse mini boliviano aqui Quanto é que vai ser o jogo hoje? 3x0 Vambora Sampaio! Eu tô aqui com ele A lenda da Bolívia querida O nosso querido Zé Rai Zé Rai, arrisca um palpite pra hoje? Irmão, se não der 2x0 Eu já tô deixando por mínimo No mínimo 2x0 a Bolívia querida E essa torcida boliviana aí Abafando no castelão E vamos, vamos Bolívia É Bolivão, é Bolivão É meu coração e vamos pra cima É Bolivão e vamos ganhar o jogo, meu irmão! Estamos aqui agora na arquibancada No Seto 1 Com o pai do Gabriel Que tem nome de goleiro Primeira vez que você traz o Gabriel no castelão Já é a segunda? É a segunda vez Você veio quando pro Gabriel? 2014 2014 Aí Ponte Preto, 3x3 3x3, mas eu espero que hoje não seja esse placar não, né? Arrisca o placar pra hoje? Rapaz, 2x0 2x0? 2x0 pro Sampaio 5x0 2x0 do Gabriel 2x0 do Gabriel 2x0 do Gabriel Hurtado É, na hora E aí, Gabriel Primeira vez que tu vem assim com teu pai Tu já veio em 2014 Tu também arrisca o placar pra hoje? É? Adel 2x0? É A mesma coisa do papai? A mesma Poder Hurtado Campe A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado, com certeza. Agradeço a minha. A dança do que é, né amor? Morar! 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 A batima dele caiu! Morar! Morar! A batima dele caiu! Morar! Morar! A batima dele caiu! Morar! 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 Morar a batima dele caiu! Morar! Morar! Corar! 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 Morar! Morar! A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Vamos lá! 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 Você estava do Vasco num profissional ou já tinha ganhado na base? Então, lance do Nenê ali! Eu espero que todo ninguém veja como de respeito! Nenê é um grande jogador, um grande atleta! Conheço o Nenê! Já joguei contra o Nenê em outras oportunidades! E... Eu ganhei, não! É a segunda vitória eu ganhei o Flamengo e Vasco lá no Maracanã de 1 a 0 Mas feliz, eu acho que independente de nós estejamos e contra quem for, a vitória é muito importante Então é isso, Universo Tricolor, que noite mágica, que momento memorável Que eu não vou esquecer desse jogo nunca Que jogão da Bolívia querida, jogaram muito bem E se você, Universo Tricolor, vocês que estão aqui atrás, comparecer todo jogo aqui no Castelão Eu tenho certeza, as palavras do Paul Veda que ele falou pra gente agora ali a pouco Ele disse que se vocês se fazerem presentes, eles vão correr até o final, como foi hoje E vambora, Sampaio! Vamos, caralho!